Olá, eu sou Denise, acadêmica do quinto semestre da enfermagem da FISMA e hoje, de uma maneira bem descontraída, a gente trouxe uma paródia, limpa que ele não vem mais, cada auxiliano no combate a bem. Amiga do céu, meu clima acabou, não posso sair, por vivo nem eu tô, você tem sensação, você me traz um mundo de dor, me diz o que fazer. Amiga do céu, meu clima acabou, não posso sair, por vivo nem eu tô, eu tô, eu tô, atitude já, corpo mais segura, mais abaixa do que tu dá, eu também não tem mais. Amiga do céu, meu clima acabou, não posso sair, por vivo nem eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, me traz um assunto, você me traz um mundo de dor, me diz o que fazer. Amiga do céu, meu clima acabou, não posso sair, por vivo nem eu tô, 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 eu tô E dentro do assunto, você que já chegou muito, me diz o que fazer. Tô, tô, tô minha atitude já, mijelinho, nada que já, a culada demais, nem lixinho. Tô, 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 tô. Mas a força do que isso dá, limpa aquele nó vem mais, limpa aquele nó vem mais.